Eu vejo o jogo ouvindo a Gol Santista. Muito bem, 7 a 0 para o Kinderman. Muito bem, muito bem, meu peixe no ataque. Lançamento Cristiano, a velocidade, ariba de área, bem pela esquerda. Cruzamento na área, bateu! Gol! Gala do peixe! Ali! Aos 17 minutos abre o placar aqui no Lico Mursa. Balança as redes no gol de Kaká. Abre o placar agora. O Santos na velocidade em 101. O Flamengo 0 caiu. Bola lançada para Cristiano, ela foi pela ponta esquerda da área. Meteu cruzamento tenso, cruzamento nervoso. A Cacá não segurou. Alari chegou e empurrou para o fundo do mar. Levanta o Prado Santos. Bonito no placar. Muito bem, Santos, da frente. Um a zero da festa da Nossa Santista. Estou gostando de ver a presença da torcida. Te sigo por toda parte. É com você, Alexandre Prieto. Alari tem o perfume que a bola gosta. Um a zero. Eu vejo o jogo ouvindo a Gol Santista.